E no vídeo de hoje você vai ver... Tem jogador misterioso no Corinthians? Será? Vamos descobrir quem é. E o Alok? Descobriu e vazou o novo time do Strong. Essa é boa, minha torta. E tá confirmado o próprio time emulador da VivoCade. E quem foi que revelou o Noda para a equipe da Loud? Você também vai descobrir agora. E a Gode que mandou o recado para o Corinthians sobre as disputas de cal que vão acontecer na LBFM. Level up na Loud? Existe? É fake? Não existe? É real? Vamos descobrir também agora nesse vídeo que tá insano, meu piva. Então se você curte meu trabalho todos os dias, já deixa o likezão e se inscreve. Sem mais delongas, o vídeo tá muito bom. Bora começar. E você é de casa e tem um sonho de se tornar um jogador profissional de Free Fire? Bem, pois a Team Patriots está aí com peneiras abertas. E serão 30 players escolhidos e 4 deles com contratos remunerados. E os outros ainda assim tem possibilidade de virar contratado da organização. E para participar da peneira é muito fácil. Baixa você acessar e o primeiro link na descrição. E essa é uma das novas equipes aí, Tropinha, promissoras que tá vindo forte no mercado. E todas as informações estão no site deles. Informações. Só você parar aqui e ler, Tropinha. Contrato remunerado você vai conseguir. Vai ter as fases aqui, ó. Prova teórica, combate, entrevista. Totalmente profissional, organização. Vem aí, ó. Excrição. Sobre. Sobre organização. Equipe gringa, Tropinha. O staff tá tudo aqui. Então, só acessar o site deles, beleza? Pra você participar. Link na descrição. Então, o próprio Astro disse. Tropa, não voltei pra BDL e nem saí da PEN. Será que o Adukoff vai investir na Brackman, Tropinha? Olha só o que ele falou em suas histórias. Mano, não posso falar muito, tá ligado? Mas tem uma guilda com o nome da Brackman. Tem gente que fala que é minha, tem gente que fala que não. Só sei que eu tava vendo lá, na liga da NFA, os caras estavam em primeiro. Matou um monte, ó. Tem até um clipe. Salve, Tropinha. Rapaziada, gorilão passando pra avisar que eu tô bem, Tropa. Tava respondendo a alguns de vocês aí no direct. Obrigado aí pelas mensagens, pelo carinho. Tava animadaço pra fazer live hoje, Tropa. Porém, acabou acontecendo esse imprevisto chatão aí, né, mano? Mas amanhã eu tô de volta. Volta lá, vizinha, uma hora da tarde. Tu vai semana que vem pra São Paulo, né, queria? E tu vai pra onde? Eu também vou, porque eu fechei contrato com o time da Série A. Eita, melhor! Ai, ai, ai. Eu voltei! Eu voltei! Eu vou dar uma dica, rapaziada. O time que eu vou é da Série A e tem Instagram com mais de um milhão. E aí, vai ter mais influenciador na GH? Stories dos Stories? É, Stories dos Stories aqui. Vai ter? Vai ter? Novidades em breve, novidades em breve. Sempre tem, né? Mas a gente não pode... Alô, derrote a ti! Trope, mandei escrever nós, mano. Os caras perguntaram se nós queriam jogar, tá ligado? Eu falei que sim, mano. Aí eu mandei colocar a gente, tá ligado? Mas é foda, mano. Se os caras não tiverem compromisso, eu só vamos estressar, tá ligado, trope? Isso é inimigo. Vamos jogar a ideia negativa, mano. Mano, a gente tá jogando 4 cups, se não me engano, mano. Tá ligado? Se a gente começar a pegar todos os cups, mano, a gente não vai conseguir fazer live, trope. Acho que é a parada. Queria mudar aqui pra falar com a arena. Então, trope, os grupos já estão formados da Liga das Estrelas Season 3. São 4 grupos com 6 equipes cada. E aí, galera, conseguimos. Um ano se morreu. Tenho 12 anos. E estou procurando uma namorada. E estou procurando uma namorada. Quem quiser, só manda pelo meu Facebook e pronto. Ok? Tchau. E a final da NFA Legends Tropinha hoje, dia 30 e amanhã, 31 de dois dias da grande final. Tchau. 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 A outra pergunta. A VivoCAD já vem estudando a entrada do cenário emulador há algum tempo? Se sim, o que motivou a organização a entrar no cenário emulador depois de todo esse tempo de Free Fire? Sim. A VEKA já vem estudando o cenário de emulador faz um bom tempo já e o que motivou a gente a entrar no cenário de emulador foi que a gente enxergou que a gente já está bem posicionado no cenário de mobile e agora a gente vai começar os projetos no cenário de emulador para vir forte aí. E na próxima, sabemos que há a diferença do cenário mobile para o emulador, me pergunto se Algo da VivoCAD está preparado e confiante para entrar nesse novo cenário. Sim, a gente sabe também da diferença do cenário mobile e do emulador A gente, aqui da Vivo, que a gente se considera bastante preparada para esse novo cenário Que faz parte do Free Fire, mas é totalmente diferente Então, enfim, a gente está bastante confiante com o projeto E nos próximos dias aí, a gente vai revelar quem são, os nomes também E bora pra cima Tá aí, Tope, algumas informações, confirmando aí a entrada da VivoCade no emulador Pra ter saído ontem um vídeo, como eu disse Porém, achei interessante que, se eu conseguir falar algumas coisas com ele, eu consigo falar com outras pessoas também E aí eu fui atrás também de outra pessoa também do cenário, tá bom? Mas calma aí que já já vocês vão saber Não demorou muito, a VivoCade postou isso aqui Os guerreiros estão selecionados Porém, tropinha, dois deles já revelaram aí a sua identidade Que foi o Apolo e o Dylan Jogando no time do Elton na NFA de quarta-feira Faltando aí pra completar a line de mais dois jogadores Se você já tem algum palpite, deixa aí abaixo Já estou quase lá Em breve eu vou trazer pra vocês Por que não foi pra GH? Mano, eu moro muito longe, tropa O vídeo comentou ali, velho, que acho que o gato não tá puro no emulador não E você tá? Mano, eu tô puro Ô God, o que que você acha do God? Ô God, o que que você acha do gato, mano? Você acha que ele tá usando macro? Trapaceiro, trapaceiro O gato sabe jogar, mano Ei, ei, o gato chega e fala assim, ó Eu vou, eu vou jogar de desert agora Ele tapa a tela E volta com a ciência da desert, ô God Mano, mano, sabe o que é? Ele engana o público dele, mano Ele engana o público dele Coitado, mano Por que, God? Mano, ele engana, mano Engana todo mundo, mano É mentira, ele sabe jogar, mano Tu acha que não é ele jogando? Ele só fica apertando o teclado? Pode até ser ele, tá ligado? Mas tá cheio de teclas Você aperta o quadrado Da trem mortal e o piruleta Você aperta o quadrado É gatilho 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 Mano, tem macro no gatilho dele, mano O macro? O dele inteiro tem, fala aí, Zé Vamos revelar tudo mesmo, rapaz Eu vou revelar mesmo E o jogador strong, topinha? Vai pra qual time? Flamengo? Olha só o que o Baco falou em live Eu vou só essa, eu vou treinar Vou até finalizar aqui Opa 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 O Rafa também falou que ia treinar, né, mano Pode finalizar também, irmãozão O Rafa já falou que ia treinar também, mano Falou, não, irmãozão Falou, irmão Falou Meu Deus, cara Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vamos treinar, vamos invadir esse treino aqui Nós três A, deixa, chama aí, chama aí Porém, tropa O Elton mandou essa daqui também em live O time mentiu o que, porra Tu acha que a lenda nem treme, mano? A lenda coisa nem treme quando tá falando a verdade Ele vai pra um time, mas não é pro Flamengo, não Pra voar Aí eu não posso falar, né Se não vou entregar o meu aliado Tá aí na tua frente, cara Eu achei também suspeito ontem, tropinhos Falou, estando e pro Flamengo Mas olha aí o que o Alok disse em live Valeu, valeu Obrigadão, Alok De coração, mano Deixa eu mudar a mensagem pra Rádio aqui Peraí, peraí Adicionei, Elzin Valeu, Scope Tamo junto, mano Valeu, abraço Cadê? O Scope Oi Do Sai do ABDL, foi? Saí, saí, saí Acho que faz uns 3, 4 dias Caraca, ganhou o campeonato e saiu Peraí, deixa eu mandar a mensagem pra Rádio aqui Não, não pode vazar não Ô, Bruno Vaza não, vaza não Pode vazar não Pode vazar não Nova contratação da Loud aí, hein Tô sabendo já, né Manda o Scope pra mim, vamos mandar pro Bach Tamo junto, é nóis Vamos mandar, peraí Tá vazando, tá vazando Sem vontade de voltar pro competitivo Eu não saí do competitivo não, mano Oi? Eu jogo a Série A pela NewX Gaming E as finais tropinhas estão chegando Agora eu pergunto a vocês Quero aí top 3 no comentário agora De melhores times da LBFF, tá bom? Os que vão ficar no top 3 da tabela Na final Comenta aí agora Só top 3, tropinha Valendo E aí, tropinha, eu também conversei Com o manager da Gode O Fornax Fiz uma pequena entrevista também Sobre essa final da LBFF Sobre a quebra de cálculo Como é que a equipe da Gode vai se comportar Diante disso tudo Como a equipe da Gode também não fala muito Sobre isso em live Então eu tive que trazer informações aí Falando com ele mesmo no privado Então acompanha aí agora Ficou muito bom Então topinha, eu falei com ele Sobre a questão de disputa de cálculo na LBFF Certeza que você já tá ciente Que Corinthians e Gode irão disputar a cálculo em Centosa Alguns pontos interessantes sobre isso 1. Você acha que sua equipe está preparada para isso? Acredito que a gente tá bem preparado pra isso Como é uma final A gente se prepara pra isso Não só pro mapa, né? Mas pros outros também A gente sabe que vai existir essa disputa mais em Centosa Mas a gente se prepara já para os outros mapas Porque dependendo do desenrolar dessas 12 quedas Pode acontecer por outros times também Que estejam disputando pelo título Se a gente estiver disputando também Quebra de cálculo Mas a gente se preparou muito bem ali Pra trocar com o Corinthians O Corinthians acredito que vem forte também E espero aí que a gente se sobressaia aí E o Corinthians vai Vai se arrepender de cair em Centosa aí Que Centosa tem dono Vocês pretendem permanecer lá mesmo Perdendo as trocações do começo Ou podem alterar a rota Após perderem uma ou duas trocações iniciais? Acho que tudo vai depender Do desenrolar de todo o campeonato, né? A gente não descarta nenhuma opção Depende da estratégia Sair de lá pode ser uma opção viável Ou permanecer lá mesmo Perdendo as trocações também Então Acredito que existem várias possibilidades ali A gente não descarta nenhuma possibilidade não Mas A princípio O principal objetivo É cair lá E fazer de lá Tudo que o pessoal tá acostumado Que viu a gente na Copa Nas gigantes E durante essa LBFF Que é cair em Centosa E conseguir desempenhar bem o papel por lá Na terceira pergunta Caso saiam vivos Perdendo pelo menos um jogador E o aipando o squad do Corinthians Como que fica essa rotação pra sair de Centosa? Ela muda? Ou permanece como se vocês estivessem caindo solo em Centosa? A rotação Acaba ficando meio que indiferente É claro que se a gente perde Um jogador só A gente ainda consegue fazer uma rotação agressiva ainda Tentando buscar oportunidades ali pelo mapa Jogando no erro do adversário Só fica um pouco mais complicada Se a gente perde dois jogadores Aí a gente tem que fazer já Uma rotação um pouco mais lenta Tentando buscar uma oportunidade De conseguir adentrar a safe Já não Uma forma mais agressiva Mas o time gosta de jogar de uma forma Sempre buscando agressividade E essa característica Eles não vão perder Mesmo caindo trocando Com algum time ali E perdendo alguns jogadores no início Quatro Pra fechar com chave de ouro Em uma visão geral de final de campeonato Onde você precisa manter uma regularidade Em todas as quedas Para ser campeão Que pontos positivos e negativos Você enxerga para ambas as equipes Nessa disputa de KO? Rapaz Essa pergunta é difícil Mas essa pergunta é difícil O ponto positivo Só tem um ponto positivo Se você consegue um wipe squad perfeito Onde você consegue somar ali Oito pontos logo no início de queda E que te permite Rotacionar bem atrasado O que é algo bom Quando você faz uma rotação atrasada Sem tosse Porque você já fez oito pontos ali Logo no começo do jogo Porém negativo Você pode ser wipeado Logo no começo Pode jogar o restante da partilha Com bastante deficiência Com déficit de jogadores Então É complicado ali O ponto é positivo Só para quem ganhar E o ponto é muito negativo ali Se os times não se wipearem Só perderem alguns jogadores E acabarem dividindo sem tosse É bem complicado Uma quebra de KO Em final É algo complicado Mas É o caminho Que a gente vai ter que tomar Todo mundo sabe Que sem tosse Era nossa Bem antes disso E Mas é algo que vai Vai encalhar em acontecer E A gente torce E vibra Se prepara E treina muito Para que isso aconteça Da melhor forma Mas esses são os pontos É Positivo realmente Só para quem vence E por fim Tropinha Quem manda em sentosa Corinthians troca Ou não troca Claro que troca Todos os times Que foi para a final Troca Eu espero que eles não troquem Também em sentosa Mas claro que troca Todo time troca Quem está na final troca O que não troca RadioTil É cama Cama não troca Esse aí Tropinha Esse que você acabou de ver Foi o Fornax Menes da God E justamente eu falei o motivo Chamei ele Porque eu não vejo Não consigo criar as informações Em live Da mesma forma Que o chefe do Corinthians Luciano Caso ele tenha interesse Em falar comigo Eu conheço ele Tenho contato Ele pode chamar aí Que eu faço isso hoje E a gente lança amanhã E a final No sábado também Se não Não tem problema Bora continuar Mas é Tropinha Importante Vem agora Eu quero saber de vocês É um projeto inicial Um projeto piloto Quero saber se vocês Curtiram essa ideia Se querem que eu fale Com mais outros jogadores Outras organizações Deixem abaixo nos comentários O feedback de vocês É muito importante Para que eu continue E eu pare com esse projeto Beleza? Deixa aí nos comentários Se a gente jogar na luz De novo, mano Quem sabe um dia Não sei Tudo depende de Depende só de mim Depende de contato Depende de um monte de coisa E se o Mamute Pudesse escolher Dois jogadores Para fechar a line Com ele Junto com o Rafa X Quem ele escolheria? Então ele disse Mengode e Broco E aí Torcida da Luz Concordam? E vamos descobrir E vamos descobrir Agora a Trapinha Quem revelou O jogador Noda Para a equipe Da Laude Você que revelou O Noda e o Pirina Para a Laude? O Noda Foi o Will Que revelou ele Que falou que tinha Que dava capa E tal tal E tal tal Eu fiz o teste com ele O Pirina Foi eu que chamei Vocês vão usar roupa Igual na final? Vamos sim, tropa Trocada de roupa Tá jogando muito Separado Passacinho Eita, mano É foda Esse misterioso aqui Rapaziada É só vocês Ser esperto Ser inteligente Vocês que Não tá na guilda Mas quando é traçada Eu morro Vocês são muito Lerdinhos Rapaziada Quem sabe Numa próxima Nego Tamo junto Saiu do Corinthians Não, rapaziada Eu não saí do Corinthians É que tipo assim Eu tenho mesmo Meu treiné com os caras Tá ligado Só que Mano O certo a se fazer É colocar o time Que vai literalmente Jogar a final Não adianta os caras Ficarem colocando Pra treinar Se eu não vou jogar a final Tipo Começar jogando a final Tá ligado Então Eu acho que tá certo Os caras Colocar os caras Pra treinar E é isso Colocar os caras Pra treinar E é isso Colocar os caras Que dia começa a ligar Das trilhas Dia 31 Se o final É sábado e domingo Já Esse bagulho Não vai precisar Não Ficara Ser capitão De duas line E ter que ainda Fazer live E gravar vídeo Loud level up Existe ou não existe Tropinha Quem falou sobre isso Também foi o Back Em live Bora ver Ih tropa Leva na load É feita isso aí Eu falo Coração Live é tipo Teco agora Os misteriosos Tropa Não mudou São os mesmos De há muito tempo Tá ligado Misterioso Os misteriosos Mobile O time X É o mesmo time Já Muito 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 Tempo Eu acho Muito Bom Esses caras são O maior bom Até porque eu não vejo ele Aquele menor É meio bom Mesmo Quem Mano X X X Interrogação 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 X X X Interrogação Interrogação É tropinha Pelo menos agora sabemos que são os mesmos jogadores É isso aí O vídeo vai chegando ao fim Espero que tenham gostado Deixa o like Se inscreva E até amanhã Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho